O idioma é uma questão de conexão. A pandemia começou a fazer vídeos para o TikTok. Sim. E a voz dele, meu irmão, é diferente para os jovens da idade dele, né? Vamos perguntar para ele, então. Seja bem-vindo aí, ô Bonecão. E aí, velho? Beleza aí? Boa noite. O que é isso? Está me ouvindo? Ah lá, estamos chovendo aí. Olha o trovão da voz do cara. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, velho. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai humilhar a gente agora. Humilhou, humilhou. Ô Bonecão, fala agora. Como é que vocês estão? Nós estamos muito bem. Eu estou vendo que você está bem também. E eu quero saber o seguinte, você está em Brasília agora ou você está aí na terra da sua mãe? Onde é que você está aí? Estou em São Paulo. Estou nem um e nem outro. Você mudou para São Paulo, velho? É, agora estou morando em São Paulo. Olha aí, ficou famoso no TikTok e agora está aqui com a gente. Tem vários seguidores e são vários vídeos legais que ele fez. Justamente, chamando a atenção pela sua voz, você tem quantos anos, moleque? Agora tenho 22. 20? 23 anos. Olha a voz minha, 22. Quando você tiver uns 60, quando você tiver uns 60, você não vai nem entender o que você está falando. É... Eu fumar então vai piorar a situação. Mas você não vai fumar porque você não é trouxa. Ah, será que não? Aí, pelo bom... Brincadeira, gente, brincadeira. O bom é sincero e criado. E já que você... Minha mãe está assistindo agora, beijo, mãe. Ah, é? Sua mãe está assistindo mesmo? Você falou que ela está aqui no programa? Ah, mas eu não falei, mas ela deve ter visto os stories. Ela acompanha você em tudo. Aliás, sua mãe vende bolo pelo zap, né, velho? Ela vende bolo pelo WhatsApp, você acredita? Lá em Aracaju, longe. Então, faz um... Ah, ela é em Aracaju, mas se tiver alguém de Aracaju nos vendo aí agora, o bolo... Faz uma propaganda para a sua mãe. Eu faço o comercial aí dela. Dela aí, você que é o seu bozeirão aí. Atenção, você de Aracaju quer desfrutar dos melhores bolos da cidade. Esse é o momento. Acesse o Instagram queromag79 e tenha o melhor cardápio. Como é que é o nome de confeitaria da sua região? Nossa senhora! Que isso! É, ô, o Márcio tem que dar uma visão de piada, né? Fala assim, ó, três pastéis e um caldo de cana. Três pastéis e um caldo de cana. Nossa! Já te convidaram, já te convidaram, é... Pra você fazer comercial de motel? Não. Não? Pior que não. Cara, imagina. Mas então, nós vamos fazer o seguinte. Sem você pirar... Deixa eu explicar uma coisa pra você, viu, bonecão. Aliás, o apelido dele é bonecão, porque ele é mais alto assim, ele fazia uns negócios de boneco assim. Não é uma história... Isso! É... Ô, bonecão. Essa é a história. Fazer o seguinte, cara. Pelo menos aqui é o conto, né? É. Então, fui na sua história aí que você conta. Olha só, eu vou soltar uma trilha pra você aqui. Não precisa empolgar demais, não, hein? Vamos lá. Aí, a sua criatividade. Agora você vai fazer uma propaganda, né? Uma propaganda? É, uma propaganda sua. Você vai inventar uma propaganda agora de tetel aí, de motel. Tá bom? Com a sua voz. Ai, meu Deus do céu. Isso. E depois você vai fazer outras coisas com essa voz sua aí também. Olha só. É só um trechinho, já que você não viu. Consciência, hein, menina? Smash. Smash. Pode ir. O motel chama Gato Angorás. É. Gato Angorás. É isso. Isso. Então vai, vamos lá. Então vai. O que é que tem? Quero oferecer a você a conhecer o nosso motel. O motel Caridade. É tanto que se recebe. Aê, beleza. Pronto. Sai, sai, moça. Ô, velho, vou falar uma coisa pra você. Você é um cara muito sincero, né? Eu? É, porque a primeira coisa que você já chegou aqui, já mandou na lata aqui, sinceridade. Não sei se eu vou fumar um dia, né? É, é porque... A gente não sabe isso. Mas a gente conta. Não, não vou fazer isso, não. Deus me livre. Inclusive, tem alguns amigos meus que fazem isso e eu impeço eles de fazerem. É isso aí. A gente pega pesado também com o que a gente conhece. Porque, né? É. Eu sou ex-fumante. Mas não fica aquele ex-fumante chato, não. Mas de qualquer forma, gente, tenta aí. É difícil. É difícil parar. É um alívio. É um alívio. O Rodrigo adora o TikTok. É. Por exemplo, você lembra do primeiro vídeo que viralizou lá no TikTok e dali você pode ganhar uma grana ali no TikTok? Você sabe quanto mais ou menos dá? Eles dão por dólar ou real mesmo? Quanto que é mais ou menos cada vídeo que viraliza aí no seu canal? É que é isso. Então, vou dizer uma realidade aqui pra vocês que vocês vão ficar tristes e não vão nem tentar de fazer vídeos naquela plataforma. Mas, mas, o TikTok dá nada mais, nada menos que nada. O quê? Como assim? Nada? O TikTok no Brasil, exatamente. O TikTok no Brasil não é monetizado. Dizem que vão monetizar, mas ainda não é monetizado em alguns lugares do mundo. Eles dão em dólar, pagam pelo PayPal, mas no Brasil ainda não se paga. O que o ganho mesmo é like, literalmente. Você que chegou agora aqui, esse menino tem só 22 anos, tem essa voz que vocês estão ouvindo aí. A sua voz lembra um pouco, se você for prestar atenção, ele mais tranquilo, ele lembra um pouco o William Bonner com a sua voz. Bicho, como é que você, desde moleque assim, quantos anos você começou a ver que sua voz ia ficar esse trovão aí? Desde quantos anos? Rapaz, vou dizer que fui na puberdade, viu? Porque quando eu era menor, a minha voz é aquela, aquele do 8 e 80. Sim. Agora tá no 80. Mas quando eu era menor, era 8, era menos 8. Era muito afeminada a minha voz. Não tinha nada a ver. Ó, eu vou falar... Não tinha absolutamente nada a ver. Você chegou a fazer... Você chegou a... Eu vi aqui, vendo aqui, senhor, a nossa produção aqui, foi procurar saber de você, você já foi designer gráfico e tal, e aí você começou a gravar aí com essa voz sua, né, que é diferenciada pra rapaziada da sua idade. E acabou que... Como é que você foi parar aí fazendo chamada pro telecine, velho? Então, como é que funciona? No TikTok tem um sistema que, normalmente, em outras redes sociais não é comum de ter. Que quando você faz algum conteúdo que chama muita atenção de muita gente, a própria plataforma lança pra muitas pessoas que estão assistindo. E aí eu tive um vídeo até respondendo a pergunta do rapaz que ele... qual foi o meu primeiro vídeo que viralizou. Eu fiz um vídeo que eu imitava, meio que imitava algumas vozes conhecidas da televisão. Sim. E aí eu fiz o Big Fone. Atenção, você está no paredão. Fiz o... Eu esqueci o nome dele, aquele que faz... Olá, tudo bem? Paulo César Amorim. O Domingo é espetacular de hoje. Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim, é verdade. Esse foi o primeiro vídeo que meio que viralizou e aí teve muita gente que começou a me seguir por causa desse vídeo. Ah. E aí todo mundo falava, meu Deus, sua voz é muito irada. E aí teve um dia que eu tava ali no TikTok e apareceu um vídeo do telecine. Sim. Falei assim, cara, o telecine é marcante porque tem a voz do locutor do telecine, né? Que ele fala, telecine prêmio. Sim. E o telecine pipoca. Falei assim, eu vou brincar com a minha voz como se eu fosse do telecine. E aí esse vídeo tomou uma proporção que eu não imaginava e a proporção foi tão grande que chegou nos produtores do telecine. Caraca! Eles me convidaram pra participar de uma chamada do telecine. Muito bem. E como é que foi essa chamada? Faz pra gente aí, ao vivão aí. Como é que foi essa chamada? A chamada do telecine... Eu fiz uma chamada de um filme. Sim. Chamada o Magnatas do Crime. Sim. Eu começo falando assim... Eles estão chegando no telecine pra acertar as contas, mas sem perder a classe. Colin Farrell, Hugh Grant, Matthew McCune é o rei. E Charlie Una. Quem é o rei? E aí no final ele fala... No início o Ronaldo, ele fala a frase dele, só que ele dá um pigarro. Sim. E aí ele me chama. Só que as pessoas assistiram esse vídeo e falaram assim... As pessoas que assistem o telecine não iam entender a dinâmica do negócio. Agora quem assiste TikTok e telecine ia entender. E aí depois eu fiz uma outra chamada que ficou novembro, dezembro, passando nos canais, explicando e chamando pro TikTok do telecine. Aí esse já é bem mais assim, na brincadeira. Aí eu fiz com eles e é isso. E conta pra gente aqui no TikTok, quantas visualizações, quantos seguidores você tem em TikTok, nas suas redes sociais, como é que é? No TikTok, agora eu acho que se eu não me engano, eu tô entre um milhão e duzentos mil. Um milhão e trezentas mil. Sim. De seguidores. Visualizações, eu não faço ideia. Porque... Não sei. Qual plataforma hoje na internet que dá assim, dinheiro? Não, velho. Bepa, você que conta que é o Instagram. É o Instagram, dá. Olha, vou falar com o outro. Eu vou falar com o outro. É o que dá dinheiro. Você hoje, a gente poderia falar que você é o quê? Você é um TikToker, você... Porque tem youtuber, tem TikToker, você é o quê? Você é um TikToker ou o que você pretende fazer? Já que você... O criador de conteúdo. Já que você fez o curso de publicidade, falou que era uma merda, lembra disso? Aqui nós temos pessoas de publicidade aqui no nosso programa. Ô, Nacife. O menino tinha... Aí depois ele corrigiu... Aqui é o rato, velho. Vou decidir com o Nacife. Ô, eu queria fazer uma pergunta pra esse cara. Já que eu tenho a voz igual ele quando eu era novo... Eu queria fazer uma pergunta. Faz. Você tinha a voz de tábua, leva prego no passado? Se a pessoa tem a voz assim também agora, como é que pode trabalhar pra poder melhorar assim, pra ficar com a voz assim, igual um carnudo, assim, igual a sua voz? Você faz alguma coisa? Toma alguma cajibrina? Mistura alguns traquinagens aí? O que que você faz, velho? Eu vou falar o segredo que eu deixo a minha voz assim. O segredo é... Nascer. Whisky. Genético. Nada. Toma comigo, não aconteceu nada. Foi Deus que me abençoou. Foi literalmente um milagre. Tá vendo? Você tá genético, não? Não tem alguém na sua família que tem a voz assim, grossa? A mãe dele. A mãe. E para! Sá, que é ele. Minha mãe, ela me acorda e eu... Filho, seu café tá pronto. Imagina a sua mãe chamar você. A sua mãe que faz bolo em Aracaju pra você. Você vê aí, filho. O bolo já tá pronto. Meu pai, ele tem uma voz muito parecida... Eu tenho uma voz parecida com ele, né? Eu não nasci dele, então eu tenho uma voz parecida com a dele. E... Eu acho que só... Você tem irmãos? Não, meu irmão, ele tem uma... A voz dele... Vamos deixar de lado. Normal, né? Normal. A voz dele é boa. Tá, vou levar prego o irmão dele. Para, raro. Para. Olha, hoje ainda a gente vai fazer o seguinte. Tem um trava-língua. E tem também... Ele vai recitar algumas letras de... Porque ele, na verdade, até... Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos para o intervalo. E eu vou deixar você, então, fazer o seguinte. Ô, Sandro, bonecão. Vou deixar, então, que você... Posso recitar pra gente aqui. Não, recitar letras de música. Como, por exemplo, você faz isso também. Nas suas postagens. Os Barões da Pisadinha. Esquema preferido. Essas coisas todas. Eu vou deixar você, então, MC Loma e a Gêmea. Eu vou deixar você ir falando enquanto a gente vai pro intervalo comercial. Então, recita esses poemas extraordinários de músicas. Pode escolher. Tem um piano aí. Uma música, assim, bem calminha. Bem calminha? É, uma música, assim. Um pianinho. Um pianinho aqui. Um dó sustenido aqui pra mim. Por gentileza. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Por quê? Porque eu sou o seu esquema preferido. Ah, eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa a balada, as amigas, pra ficar comigo. A gente volta já. Tô gostando desse cara. Gosto do seu esquema preferido. Ah, eu sou o seu esquema preferido. Já tá bom, gente. O Rodrigo Diz tá gostando de você. Eu tô gostando de você. Peraí, eu vou ir agora. Eu vou ir agora. Grafite, 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 lixo. Então, moleque, 22 anos. Sucesso no TikTok. Sucesso também no YouTube e nas plataformas. Você pode encontrá-lo aí. E é muito legal as ideias que ele tem, assim. Que é bem divertido e tem milhões de views e milhões de seguidores. Ô, Sandro. Oi. A voz do cara, velho. É. Estamos de volta, estamos de volta. Não arrepiou. Isso aí. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabe que o pessoal preparou uma coisa pra você aqui? Deixa eu ver. Tem um trava-língua aqui. Esse trava-língua não é comigo, não, né? Claro que é, Dudu. É lógico que é com você. Tem que ser, velho. É lógico que é. Mas por que que sou eu, cara? É, oi. E aí, eu vou fazer o trava-língua com ele, então? Claro. Isso. Beleza aí. Facinho, facinho. Você é tira de letra. Você vai fazer o primeiro? Vai aparecer na tela ali? Não? Vai? Então tá, então. Eu vou fazer... Quem vai fazer o... Quem faz primeiro? Eu que vou fazer? Pô, bicho, vocês vão fazer. Vai, você. Vai, você. É, tá bom, bonecão. Humilha, humilha, Eduardo. Humilha. Vai lá. Embaixo da pia tem um pinto que pia, quanto mais que a p... Só um minuto. Embaixo da pia tem um pinto que pia, quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. Não, mas aí tem que ser rápido. Tem que ser, não tem que falar rápido. Embaixo da pia tem um pinto que pia, quanto mais que a pia pinga, mais o pinto pia. Deu ou não? Deu. Isso aí. Embaixo da pia tem um pinto que pia, e quanto mais que a pia... Deixa pra lá. É, mas a pia pinga, mais o pinto pia. É, eu quero saber agora de você. Tá rindo aí, né, bonecão? É, bonitão. Já fala bonitão, hein? Opa, meu WhatsApp é nove. Ei. Ah, isso não. Vamos lá. Oh, tô doido. Fala disso, velho. Você tem namorada, velho? Não, não tenho namorada. Você não tem nenhum relacionamento na sua vida, não? Não, não tenho. É? Estamos abertos. Cara, mas me conta aqui. As meninas assustavam quando você chegava no ouvido delas e falava assim, ô, coisinha. Tô te querendo. Não imagina? Hein? É a única coisa... Eu digo que é a única coisa boa. A voz? É. É, depois as... Depois as horas... O outro eu não posso dizer. O que é que estamos aqui no horário nove? Brincadeiro. Não, velho. Agora, não vem querendo enrolar, não. Agora é a sua vez aí de você participar do Trava Língua. É isso aí. Muito bem. Esse eu vou mudar um pouquinho. Posso mudar um pouquinho ele? Pode, mas o dele é muito fácil, velho. Vamos lá. Não, eu vou mudar ele um pouquinho, ó. Aham. Embaixo da bia tem um pinto que empia. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. Esse é do teu. Aham. Vai te catar. Já começou humilhando, só pra te avisar. Esse era o teu. Eu quero mal o meu. Aí tá, o sábio não sabia que o sábio sabia. Que o sábio sabia que o sabiá sabia o subiá. Não, não, pera aí. Turpicou. Não, eu coloquei um subiá a mais. Então vamos de novo, garoto. Sabiá. Quis humilhar o ver aí. Sabiá não. Você quis humilhar o tiozinho aqui. E agora, vamos lá. Turpicou já aí. Então vamos lá. Vamos lá, então. Você vai dizer o meu. Vamos lá. Você sabia que o sábio, sabia que o sábio... Sabiá que... Ei, olha lá. Deu. E o garoto, não mexa com os mais velhos que Deus castiga. Ó, você sabia que o sábio, Sandro, sabia que o sabiá, sabia o subiá, subi do pé de se mambaia? Errei. Repete, Eduardo. Ah, nem decorei o que ele falou. Eu vou fazer, gente. Ah, você sabia que o sabiá não sabia sabiá porque o sabiá não sabia subiá? Ah! Ó, tem um facinho, gente, que é original, desoriginaliza. Olha que facinho esse. Esse eu não consigo falar, não. Esse é fracas. Manda, ô, bonecão, você consegue falar isso aqui, ó, vai. O que é original, eu desoriginalizo. O original não se desoriginaliza, desoriginaliza. 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 Oh! Desoriginaliza. Três. Três passos de trigo. Quanto menor, depois é difícil, eu vou dizer. Esse é... Ô, bonecão, você tá fazendo curso de locução? Como é que é? Que agora você descobriu esse dom, você quer continuar? O que você quer pra sua vida daqui pra frente, hein, velho? TikTok é... O que você quer fazer da sua vida? Ser locutor? Você quer ser dublador? Que você tenha voz pra isso? Agora você já tá morando em São Paulo. Quer dizer, então, que as coisas podem acontecer mais, né? O que você pensa em fazer? O que eu penso em fazer é o curso de locução e de atuação e depois fazer dublagem. Esse é o meu foco, fazer dublagem. E aí, o que me pintar aí na internet o que eu tá fazendo, eu vou tá fazendo. A galera gosta muito de me ouvir falando, nem sou eu a voz oficial, mas elas gostam muito que eu faça versão brasileira, é Beth Hichers. Então, tem uns negócios que, tipo, não tem nada a ver. Mas o pessoal gosta muito de me ouvir dizendo. Por quê? Principalmente o William Bonner, Boa Noite, no Jornal Nacional, falaremos sobre Bolsonaro. E só isso. Ô, velho, a sua voz lembra a voz? Lembra, lembra. A sua voz não é só isso. Agora que eu entendi a piada. A sua voz lembra de William Bonner? Lembra, lembra. Lembra do William. Você sabe que todo mundo que tem a voz, assim, gosta de fazer, muita gente gosta de fazer imitação e tal. É, você, além do Paulo Henrique Amorim, você tem mais alguém, o William Bonner, mais alguém, assim, que você, moleque, gostava de imitar, não? É, mas você, amor, Silvio Santos ou o Ibita? É. É verdade? O Silvio Santos já tá? É o Rafaela, imita o Silvio Santos, se ela quiser. Ah, eu duvido. Ô, Rafa, imita o Silvio Santos. Imita o Silvio Santos. Não, meu Silvio. É, só porque você pediu, quando o convidado pede, era, ô, Rafa. Aí, ó. Rafa, foi o convidado que tá pedindo. Vai fazer desfeita, não, né? Vai matar a gente de vergonha, não, pô. A gente sabe que você sabe. O moleque é gente fina. O moleque é... Vamos ver, vamos lá. Não, não, não consigo. Consegue? Consegue. Você não pode falar. Vai pra lá, vai pra lá. Vai. Bem, vai. Bora, eu vou. Não, não. Ô, Rafa. Por favor. Rafa. Deixa eu fazer uma pergunta. Rafa, só um minuto. Antes de você fazer a pergunta. Preciso falar uma coisa. Você nunca pode falar, não consigo. Você tem que tentar, pelo menos. É, é isso que eu ensino para os meus filhos. Não consigo. Para as pessoas que me circundam, eu sempre falo, não, você tem que... Aí, ô, bonecão, você fala a frase e ela vai na cola imitando o Silvio Santos pra gente, porque o convidado pediu, não vai fazer desfeita, né, Rafa? Aí ele vai mandar, vai, vai. Vai, vai, manda só uma. Oi, mas você vem marcar, mas vem marcar. Eu gosto de você. Eu vou ver ozinho, ó. Vai, manda. Uma oi. Que bom, meu. Que bom. É. É. Não quero mais. É. Sim, Rafa. Meu Deus. Muito legal, Rafa. Muito, muito legal. Muito legal, viu, Rafaela? Exato. Parabéns. Gostou, né? Começa não, hein, gente. Ah, ah. Explica o negócio, você começa não, hein. Sabe por quê? Explica o negócio. O Rafa tem um metro e noventa e sete. Você sabe que muita gente que é fora aqui de Minas Gerais tem a mania de vir aqui, conhece as mineiras e leva-se embora. Ah, mas... Não, mas eu não... A gente tá brincando com você, obviamente, e dizer pra você o seguinte, ó, cara, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, que você seja muito feliz, você é um cara muito bacana, moleque do bem aí, a gente vê que é humilde. Muito. E vi você aí falando realmente que você tem essa voz, porque Deus deu pra você essa voz de presente, então que Deus abençoe você e que você continue esse sucesso aí e pode ter certeza que mais pra frente nós vamos convidar você pra você voltar aqui no Grafex, valeu, meu irmão? Ó, pode me convidar sim, eu voltarei, pode ter certeza, mas eu vou dizer um negócio. Pois não. Você falou que é sucesso no Instagram, no TikTok, no YouTube, no YouTube ainda não. Mas eu vi, você não, mas eu já vi, então você corre lá, porque eu já vi você no YouTube, hein? Você corre lá, porque já tem vídeo seu no YouTube lá. Olha. Tem uns vídeos meus que o povo pega e coloca, mas não é meu, viu? Se você viu um vídeo meu no YouTube, pode ter certeza que não fui eu que coloquei. Mas é o seguinte, é o seguinte, ó, tô com um projeto aí pro YouTube, ó, pode ter certeza que vai ser show, então já vou fazer um, meio que um merchan aqui, ó, em breve, em breve. Você que tá me ouvindo aí, de onde você quer que esteja, me siga, arroba bonecão, que em breve vai lançar um projetinho meu no YouTube, muito legal e bem diferente. E pode ter certeza que vocês, vocês vão estar ali, é, no meu coração e vocês poderão participar, vocês vão participar, pode ter certeza. E eu quero muito, muito agradecer mesmo. Ah, peraí só um minutinho, bonecão, desculpa te interromper, mas a Rafa queria fazer uma pergunta, a gente foi pro negócio do Silvio Santos, eu esqueci o Rafa, fica à vontade aí, querido. Ah, não era nada muito importante, não, era só pra saber como que foi a sua reação ao ver, sempre que você vê algum famoso te seguindo no Instagram, ou sei lá, e quem são esses famosos, essas pessoas? Nossa, eu entrei, eu entrei, eu entrei em choque, tem alguns que me seguem, é, ai meu Deus do céu, eles vão ficar tristes sendo de ser o nome deles, mas eu vou tentar lembrar, é, o Celso Portioli, ele tava falando de mim numa live, me citou, falando que ia me dar umas dicas, tinha uns locutores, é, que a voz dele é muito bonita também, viu? A voz do Celso Sim é maravilhosa. Ô cara, tá aí um cara, hein? Oi? Tá um cara aí pra gente entrevistar também, hein? E ele tem rádio em São Paulo, não tem? É, não sei se tem rádio em São Paulo, é, não sei, eu sei que ele... Dá pra chamar ele, viu? É, bicho, você deu uma ideia boa aí, mas pode continuar, irmão, desculpa aí, pode continuar. Olha aí, ó, é, a Ivete Sangalo, também me seguiu, é, caramba, já tá bom já, ué, já tá bom já, você manda a Ivete Sangalo, a maior artista desse Brasil nosso aí, aí você ainda manda também o Celso Portioli, na minha opinião, um grande apresentador, já tá bom demais, cara, bom demais. Ô velho, ó, Silvio Santos me seguiu, não sei se, galera, esqueci, aqui, aproveita então, já que você fez seu jabá que você falou, aproveita e chama a galera aí pra curtir, você no TikTok, em breve você no YouTube, e valeu demais sua presença aqui, seja muito bem-vindo sempre, viu? Obrigado, muito obrigado a todos. Ah, tem um salmo aqui, ó. Tem um salmo, é verdade. Podia falar esse salmo. Ô cara, eu vou fazer o seguinte então, a gente vai pro intervalo comercial e você, pra fechar, você, nesse momento que nós estamos aqui, você citou, Deus, eu vi você na sua fé aí, pra que você mande uma mensagem com essa voz, porque o Cid Moreira, é, tem vários salmos gravados, com a voz do Cid, do Cid. A Bíblia, né, gravada? A Bíblia, gravada com ele, muito bem lembrado. E aí, eu gostaria então, a gente vai mandar pra você uma parte dessa, da sua participação aqui, pra você guardar aí, no trava-língua, a Rafa, depois a gente manda pra você, pra você guardar de recordação aqui do Grafex. E aí, eu queria desejar pra você muitas felicidades e pedir pra você então, mandar esse salmo que tá aqui, pra abençoar todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento aqui. Abração e tudo de bom pra você, meu irmão. Igualmente. Vai ter a musiquinha? Vai ter a musiquinha? Cadê? Eu não sei, acho que não precisa, não. Essa voz sua já cobre o espaço todo aí. Então, vamos lá. Eu só tô confuso. Aquela palavra é aquilo mesmo, né? E ele ou... Deixa eu ver. É isso mesmo? Eu não sei. E ele ou sustentável. Fala aqui no meu ponto aqui, produção. Não, é esse último, não é o 52-22 aqui, ó. É só uma frase. Ah, então tá. É isso mesmo. Entregue suas... Tá aqui, ó. Entendeu? Vamos lá, vamos lá. Não dá spoiler, não dá spoiler. Vamos lá. Desculpa, desculpa. Foi mal, foi mal. Entregue suas preocupações ao senhor e ele o susterá. Falei errado ou não, né? Eu acho que é sustentará. Não? Acho que é sustentará. Pois é. Olha, que legal, hein? E ele o sustentará. Eu vou falar com vocês. Nós estamos de parabéns. Ô, senhor. Olha o botão do mundo perfeito. O esteregastado. Eu perdoa, não, senhor. Tá certo, gente. Tá certo. Eu tô perdoa. A gente volta depois, senhor. A história do mundo se divide em...